Hum, hoje é dia de relembrar a Indomada, um dos maiores sucessos da TV Globo nos anos 1990. Com Adriana Esteves e Eva Vilma, essa história ficou marcada na memória de muita gente. Infelizmente, grandes atores fizeram parte dessa trama e partiram. E também tem uma história, quem era o cadeirudo? Eu vou te contar, então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco social, a Indomada começando. Oi gente, a Indomada conquistou o Brasil no ano de 1997. Escrita por Agnaldo Silva e Ricardo Linhares, essa história se passava em Gwynville, uma cidade fictícia em Pernambuco, onde os ingleses um dia resolveram morar e deixaram um sotaque, um sotaque um tanto quanto diferente. Ô gente, very well. Bom, a altiva, personagem de Eva Vilma, é talvez um dos mais inesquecíveis. Mas como esquecer o cadeirudo? Bom, no final desse vídeo eu vou te contar quem era o cadeirudo. Se não gosta de spoiler, então não fica aí. Mas se você quer relembrar um pouco dessa história e saber quem foram os atores que infelizmente partiram, então fica aí e participa dessa nossa homenagem bloco social à Indomada. Bom, vamos começar homenageando Alberto Pérez. Em A Indomada, ele fez uma pequena participação. Ele foi o juiz, se você acompanhou essa novela, você lembra que tinha a juíza Mirandinha, Beth Faria. Ela casou nessa história e o Alberto foi o juiz. O ator faleceu em outubro de 2005, aos 77 anos. Na Globo, ele fez várias novelas como Terra Nostra, seu último trabalho em 99. Fez também Quem é Você, a viagem, a novela Senhora. Nas décadas de 1960, 70, ele foi apresentador de TV na TV Tupi Rio. Muita gente da velha guarda com certeza lembra com saudade. Já Auricéia Araújo era uma das beatas da igreja, beatas da altiva, a Eva Vilma. Ela foi a beata Consuelo. A atriz faleceu em 1997, aos 67 anos, vítima de câncer. Ela fez muitos trabalhos, principalmente na década de 1970 e 80. A Indomada foi justamente sua última novela, mas ela também fez Memorial de Maria Moura, Tititi, participou da série O Bem Amado, quando era mãe do personagem do Lima Duarte. Já o Pedro Afonso ganhou vida por Cláudio Marzo. Pedro Afonso era o marido da Maria Altiva, Eva Vilma. Bom, era um cara que jogava muito e perdeu muito dinheiro por conta desse amor ao jogo e estava lá, sempre dominado pela esposa. O ator faleceu em março de 2015, aos 74 anos, com problemas pulmonares. Guerra e Paz foi o último trabalho dele na TV brasileira no ano de 2008. Na verdade, Cláudio estreou em Moulin Rouge, na Rede Tupi, em 1963. Passou pela Record, Rede Globo, Tupi, voltou para Globo, fez Pantanal, Cananga do Japão, Fantasma da Ópera, da Manchete e retornou a Globo em Fera Ferida, onde fez muitas novelas. Irmãos Coragem, Viralata, Indomada, foi um vovô xistos em Era Uma Vez, andando nas nuvens, Aquarela do Brasil, Coração de Estudante e muitos outros trabalhos. Um ator inesquecível. Mas nessa história, como esquecer Maria Altiva Pedreira de Mendonça e Albuquerque? Pois é, Maria Altiva foi a personagem da Eva Vilma, uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos e que foi a mais recente perda para o elenco de A Indomada. Eva Vilma faleceu em 15 de maio de 2021, aos 87 anos, em decorrência do câncer. O último trabalho de Eva Vilma na TV foi O Tempo Não Pode Parar, em 2018. Ela também fez Verdades Secretas, Fina Estampa, Como Esquecê-la como Ruth Raquel, em 1973, na TV Tupi. Ela também fez Na Tupi, Diná, em A Viagem. Na Globo fez mais de 40 novelas, entre elas Roda de Fogo, foi Penélope Bacelar em Sassarincando, 1987, fez Que Rei Sou Eu, Mico Preto e Hilda Pontes em Pedra Sob Pedra. É realmente aquela atriz que vai ficar na saudade. Hugo Carvana era um ator, diretor, fez muito cinema e nessa novela A Indomada, ele fez uma participação especial como um médico. O ator, que fez muita novela legal, faleceu em 4 de outubro de 2014, aos 77 anos, vítima de câncer do pulmão. O Brado Retumbante, de 2012, foi sua última novela na Globo, mas ele também fez celebridade, tá lembrado? Ele foi assassinado, fez também o dono do mundo, em Roda de Fogo, era uma espécie de um cara muito esperto que queria se dar bem e, infelizmente, acabou sendo assassinado. Bom, Hugo Carvana vai ficar na nossa memória com um dos melhores e maiores atores da história da TV brasileira. Tem mais, tem mais um ator que, infelizmente, faleceu no elenco de A Indomada. Era o Valdemar Bedicevisk, que deu vida ao Seu Fred. Seu Fred era um dos funcionários do cartório da juíza Mirandinha, Beth Faria. Ele faleceu em 1999, aos 74 anos. Labirinto foi seu último trabalho na TV brasileira, mas ele também fez Fera Ferida, Deus nos Acuda, a novela Vamp, um grande sucesso do final dos anos 80 e muita gente lembra dele com saudade. E aí, você quer saber quem era o cadeirudo? Bom, olha só. Em 1997, durante quase um ano, o Brasil ficou interessado em saber quem era, na verdade, o cadeirudo. Este personagem que atacava homens e mulheres em Guiville, cidade fictícia de A Indomada. Pois é, não era um homem, era uma mulher. Era a personagem Lourdes Maria, vivida pela Sônia de Paula. Pois é, muita gente ficou assim, sem entender, meio que perplexo, por Agnaldo Silva e Ricardo Linhares têm escolhido essa atriz, essa personagem Lourdes Maria. Sônia de Paula fez outros trabalhos na TV brasileira. Fez Caras e Poucas, Beleza Pura, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Chocolate com Pimenta, Os Normais. E seu último trabalho na TV foi Procurando Caceta e Planeta, quando deu vida a Deise. E aí, gostou de relembrar A Indomada? Aproveita, quero ouvir todas as músicas que estão aqui no bloco social, link na descrição desse vídeo. Segue a gente nas redes sociais, arroba bloco social, aquele beijão, tchau, tchau.